Saudações amigos bem vindos a mais um vídeo do blog do chiquito e você já ouviu falar de primer de checagem é o que a gente vai falar no vídeo de hoje em mais um episódio sobre funilaria lá do nosso kitzinho do curso de plástico modelismo o nosso lightning mas antes de começar já solta já deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho vira membro vira padrinho porra tudo isso ajuda o blog do chiquito a produzir mais vídeos como esse e hoje vamos dar continuidade ao curso de plástico modelismo mas vamos lá sem enrolar muito solta a vinheta este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do blog do chiquito seja você também um padrinho do blog do do chiquito e colabore com a manutenção do canal padrinhos recebem muitas vantagens como acesso ao grupo exclusivo do whatsapp workshops e aulas fechadas e exclusivas materiais de apoio conteúdos do blog como vídeos e podcasts em primeira mão acesso ao grupo de montagem do blog e descontos incríveis brindes nas empresas patrocinadoras do blog ainda participa de forma antecipada das promoções e recebe brindes exclusivos acesse o site apoia.se barra blog do chiquito e escolha uma campanha temos campanhas a partir de cinco reais o link está na descrição então vamos começar o vídeo de hoje a gente vai dar sequência a gente vai continuar com o nosso lighting a gente está fechando pastel a gente fez exercícios de funilaria agora a gente vai checar se o serviço ali se a o fechamento da fuselagem tá legal tá bacana mas antes vamos relembrar o que que é o primer para que que precisamos de primer o primer ele é uma tinta base preparadora para superfície ele vai gerar um ganho de aderência nas próximas camadas de tinta que vai vai vir algumas tintas como o caso tinta duco precisam de primer para trabalhar em cima de plástico é obrigatório o duco é obrigatório algumas outras tintas não são obrigatórias mas são altamente recomendáveis por elas terem baixa aderência como é o caso das tintas esmalte sintético esmalte sintético vai muito bem também com o primer outras tintas tem como tem uma aderência maior como o caso da poliéster o acrílico do tipo tamia alguns e essas tintas elas tem uma aderência maior ao plástico mesmo elas possuem linhas de do primer e mesmo elas se beneficiam com uma superfície protetora é verdade o que que um bom primer tem que o torna ele uma boa superfície protetora um bom primer ele possui três elementos uma boa tinta base que pode ser acrílico pode ser o poliéster pode ser até mesmo o esmalte uma boa tinta que ele trabalha bem com aerógrafo ou em alguns casos com pincel o primer também tem um produto que chama-se promotor de aderência o que o promotor de aderência faz promove aderência é uma cola é a cola do primer é como se ele grudasse aquela base de tinta na superfície do plástico essa é a grande diferença do primer o primer ele tem essa substância que as outras tintas não tem o promotor de aderência e existe um terceiro ingrediente no primer que é o espessante eu tô passando bem rápido porque porque a gente já falou sobre primers a gente já pintou com aerógrafo a gente já usou primer então você você quer ir mais a fundo tem lá as teorias de de tintas tem lá a aplicação do primer no interior tá aí a gente vai dedicar ainda um vídeo especial a o primer em cima desse avião em cima do do lighting mas hoje a gente não está preparando a superfície tá hoje a gente vai usar o primer uma função paralela que é um problema dele muito interessante que é a função de checagem de funilaria entre as características do primer além de aderir super bem a superfície ele tem uma capacidade de criação de camada maior do que tintas comuns então ele deixa uma camada maior de tinta que pode ser útil para tampar ou dar um acabamento em alguma fenda que tenha ficado lá no seu pico e eles também tem a característica de se tornarem fosco tanto pela escolha da cor quanto pela carga pelo pelo espessante que eles têm que deixa a superfície ruidosa esse ruído é transmitido através da sensação de fosqueamento já falamos isso também tá inclusive é importante o primer ser um pouquinho fosco porque esse fosco é o que segura as próximas camadas de tinta então no vídeo de hoje a gente vai fazer um uso técnico específico eu não vou aplicar primer no avião ainda preparando para pintura eu vou aplicar um primer bem localizado bem em cima ali de onde foi feito os trabalhos de funilaria ele vai nivelar a superfície ele vai fosquear a superfície igualar as cores as massas tem cores diferentes né o primer ele tem uma forma de partida com o plástico mas então você vai unificar tudo isso e após a aplicação desse primer a gente consegue checar se o serviço de funilaria foi bom se ele for eficiente peço perdão não é pelo barulho tá tá calor e eu vou trabalhar com thinner então a janela tem que ficar aberta aí nós temos que aguentar os motocres paciência eu tô aqui com meu avião ele não tá bom para pintura ainda tem mais coisas para fazer tem alguns algumas aletas para colocar tem os tanques de combustível que podem ser pintados junto com o avião em paralelo mas eu quero checar se o serviço de funilaria está legal porque eu quero checar o serviço de funilaria agora porque nesse estágio que ele está ele está no jeito ele está gostosinho de trabalhar funilaria ai que delícia se eu não testar funilaria agora para ver se ela está boa e deixar mais para frente aí vai começar a entrar anteninhas aletinhas coisinhas aí o kit vai ficando cada vez mais delicado e um kit muito delicado é ruim de trabalhar essas coisas pesadas com funilaria então eu vou testar para ver se o serviço de funilaria está bom porque ele pode não estar bom ele pode estar demandando algum acabamento extra alguma coisa a mais a primeira coisa que eu tenho que fazer é proteger as coisas que já estão pintadas no kit então eu tenho pintado aqui meu interior ficou super bonitinho usando só as coisas do kit e um cintinho que a gente fez nós mesmos tem que tampar essa essa parte da frente aqui e essas partes aqui então a primeira coisa eu vou tampar vou preencher esses espacinhos então vamos lá preparar o kit para o prato e aí o Bom, protegi minha pintura aqui, o melhor que deu, agora tampei assim o que dava, agora a gente tá, estamos aptos a fazer o primer de checagem, você já deve ter se perguntado, né, porque que o kit e o primer tem basicamente a mesma cor, né, vou fazer aqui o jabá, porque o rótulo tá zoado, mas é o primer do pão, se não quiser mandar o primer novo, estamos aceitando, essa é a cor do primer, tá pessoal, primer tem essa cor, nota bem isso, que o primer tem essa cor, tá, primer colorido, primer vermelho, amarelo, isso aí é meio, vamos dizer assim, invencionistas, essa é a cor do primer, já falei para vocês sobre primer, primer branco a gente usa de vez em quando, primer preto a gente usa de vez em quando, mas o primer ele tem a cor cinza, esse cinza é a neutralidade da cor, essa é a cor mais neutra que tem, é o centro da esfera de cores, você não sabe o que é uma esfera de cores, vira padrinho do blog de kit, tem um workshop sobre teoria de cores, você vai saber exatamente do que eu estou falando, mas enquanto você não vira padrinho, enquanto você não assiste o workshop de teoria das cores, saiba que esse cinza é a neutralidade, é onde as cores partem, elas não partem do branco, elas não partem do preto, elas não partem de cor nenhuma, a esfera de cor está centralizada nesta cor, por isso que o primer tem essa cor e por isso que os kits vêm nessa cor, tá, os fabricantes eles se isentam de cores, então eles mandam os kits agora mais recentes nas cores cinza, prevendo que quem vai pintar não vai se sentir oprimido pela cor que vem no plástico, se alguém já montou por exemplo aquele revel antigo que vem no plástico verdão escuro, pode ter sentido alguma dificuldade em fazer aerografia em cima daquele verdão, aquela cor mais escura, então isso aqui é cor neutra, então a gente tem que lidar com isso, nesse momento você pode trocar a cor do primer, mas tem que tomar cuidado porque tanto o promotor de aderência quanto a carga ajudam a dar essa cor no primer, esse cinza, se você usa um primer que não tem essa cor, como por exemplo o caso do primer branco, o primer branco pode ser um primer que ele tem por naturalização um primer mais fino, um primer mais delicado, então ele vai ter menos promotor de aderência e menos carga, tá, isso é legal em alguns momentos, em outros não, qual o momento que não é muito legal de usar primer branco? Primer de checagem, primer de checagem é legal você usar um primer que tenha carga e que tenha promotor de aderência, porque pode haver a hipótese de a última camada de acabamento da sua emenda ter que ser feita no primer, além do barulho da rua hoje, a gente tem barulho do compressor, tá, pelos próximos dias, as próximas gravações, nós vamos ter que aguentar o barulhinho do compressor, ah, mas o compressor de tiquete não faz barulho, o compressor de tiquete atenção, estamos com o backup, estamos com o plano B, tô aqui com o meu AG3, já chacoalhei o primer do Tom, o primer do Tom vem tecnicamente pronto para, para trabalho, nesse caso aqui em específico, eu vou trabalhar com ele, com ele puro, só que eu não vou por muito no copo, eu vou trocar o copo, eu vou por um copo menor no meu agarte, por um copo do AG2, eu tenho um copo de AG2 a mais aqui que o meu AG3, só para a gente não desperdiçar muita tinta, né, porque esse frasquinho não é um dos mais legais de retornar a tinta por prato, testei aqui, meu aerói que tá traçando, agora eu vou me concentrar na aerografia, eu vou me concentrar só aonde tiver emenda, você vê que a gente consegue enxergar bem a emenda, tá, a gente consegue ver a linha, antes do primer, tá, porque, até por, até mesmo porque eu fiz com xenacrilato, a gente deu aquele polimento no xenacrilato e ele fica transparente, então ele vai ficar transmusto, então o primer, ele vai pegar todas essas diferenças de superfície, e vai nivelar, então eu vou fazer justamente isso, eu vou aplicar uma camada de primer, onde houve trabalhos mais pesados de funilaria, aqui em cima é uma funilaria mais tranquila, né, a funilaria nesse avião pegou aqui embaixo, então é aqui embaixo que a gente tem que fazer a checagem, E aí ok Ah 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 Estou aplicando também aqui na raiz da asa Estou diluindo um pouquinho com o thinner porque está um pouco grosso para o G3 mas é só umas gotinhas aplicamos o primer de checagem vou dar um tempinho só para tinta secar é o tempo de limpar o aerógrafo e a gente volta daqui a pouco para ver o que rolou aqui com a nossa funilaria Alguns momentos depois Bom agora está bem sequinho deixei aqui uns 15 minutos vamos ver como ficou a linha ficou aparentemente bem coberta em alguns lugares é possível ver um pouco do estado da linha Nesse estágio nesse estágio se você ver um pouquinho da linha Pode ser que ela seja transportada para o modelo se você está vendo a linha depois do primer olha como em alguns lugares ela desaparece A imagem está ruim assim mas é para diminuir o contraste para vocês poderem ver a linha Então isso aqui pode ser que esteja que seja transportado para o modelo ou pode acontecer que as várias e várias e várias camadas de tinta cubram cubram essa linha mas assim se a linha está visível no primer muito provavelmente ela estará visível na pintura O que a gente tem que analisar bem é sim em alguns lugares precisa fazer um retrabalho mais pesado de funilaria né Essa linha aqui talvez precisa de um retrabalho aqui na frente não tampou também como eu gostaria Talvez haja algum movimento entre os dois lados do kit né Aqui em cima ficou bem aqui em cima fechou legal então o lance é ver se precisa alguma coisa ou se está bom Se está perfeito ou pelo menos bom o suficiente para dar andamento a pintura eu vou considerar que esteja bom o suficiente E se não estiver se você considerar assim por exemplo que precisa de um retrabalho alguma linha ficou muito grosseira Como proceder bom aí é tranquilo é só você repetir os passos lá da aula de finalaria Lembra o protocolo de funilaria do kit né Você chegou aqui tem alguma linha aparecendo volta alguns passos Vê se você não precisa melhorar o alinhamento Vê se você não precisa melhorar a ponte De repente uma lixinha resolve Como o primer ele tem um pouco de carga ele tem um pouco de volume Você pode tentar resolver no primer também Como? Aplica mais algumas mãozinhas de primer e tenta dar um polimento em cima do primer Ao invés de você reaplicar a massa você vai com aquela lixinha de polimento que você estava usando ali Para dar o acabamento na ponte e você dá o acabamento no primer e ver se ele resolve Outra dica é você ser meio prático, meio pragmático em relação a isso Se a linha tampou, está delicado, com um olho muito crítico, muito fechado Você consegue ver alguma coisa, mas aparentemente a fusão foi feita Dá continuidade que vai vir mais uma mão de primer depois Aí uma camada de tinta, efeito wetter, vai vir muita coisa em cima desse kit Essa linha não vai ser importante Foca para refazer quando tiver acidentes de percursos Linhas, degrais, peças que não juntaram Aí não vai ter jeito, aí não vai ter milagre para resolver a junção do seu kit Mas assim, se fica assim Olha, está aqui vendo contra a luz Dá para ver um pouquinho Como somos iniciantes aqui Segue, tá? Vai entrar muita coisa em cima do kit Incluindo mais uma mão de primer E várias mãos de pintura e verniz Então pode ser que no final Você vai perder muito tempo Para acertar aí a precisão da sua filmaria E talvez não precise Então assim, no caso aqui do meu No caso aqui do meu Eu acho que eu vou retrabalhar só um pouquinho aqui na frente Fica um pouquinho mais feio O resto eu vou deixar como é que está E vou seguir com a pintura dele E é isso que a gente vai fazer Para os próximos vídeos A gente vai começar a preparar esse avião Para a pintura dele A gente vai pegar as peças que estão faltando A gente vai colar algumas coisas que estão faltando, né? Deixar ele um pouquinho mais de pé Quanto mais montado tivesse o avião Melhor para pintar, tá? Mais prático, mais fácil Só que você tem que levar aquelas considerações Que eu já ensinei para vocês Tem que ver se não vai atrapalhar, se não vai quebrar nada E nos próximos vídeos a gente vai tratar disso A gente vai começar a preparar as outras peças E o resto do kit E começar a pensar a pintura E o vídeo de hoje é curtinho Eu só queria ensinar para vocês O primer de checagem Talvez você já pratique O primer de checagem Talvez você tenha ouvido falar E não sabia do que se tratava Talvez você esteja montando o seu primeiro kit E não tenha nem um aerógrafo ainda Agora você conheceu O que é um primer de checagem Vou encerrar mais esse vídeo por aqui Mas como sempre eu gostaria de pedir o seu like O seu compartilhamento Manda esse vídeo para os amigos Digita aí nos comentários De onde você está falando Onde o blog do Chiquito está chegando De que cidade você está assistindo o blog do Chiquito E montando seus kits Se o Chiquito está ajudando você com esses vídeos ou não E é claro né Esse vídeo Ele só veio até nós Ele só existe graças aos padrinhos do blog do Chiquito Põe aqui ó Apoia.se Barra blog do Chiquito Este site aqui ó Está aparecendo na tela de vocês É o site para você se tornar um Padrinho do blog do Chiquito Você vai ter acesso a muito conteúdo extra Vai receber esses vídeos Antes de todo mundo Em primeira mão Vai ter acesso aos workshops Vai ter grupo fechado Você ajudando a partir de 5 reais Você já ganhou uma série de vantagens Ou você pode clicar no botãozinho aqui ó Seja membro do canal Lá tem até Os Chiquitos Chiquiters iniciantes Para você começar aí por 2,99 Mas também tem os níveis de padrinhos também A partir de 4,99 Você se torna um padrinho do blog do Chiquito Aqui no YouTube também É só clicar aqui no botãozinho Seja membro Padrinhos e membros são muito importantes Para a manutenção e custeio desse canal Deixou seu like e virou padrinho? Vou encerrar esse vídeo por aqui Voltamos Em breve Com algum vídeo Ou em algumas lives Não se esqueça Lives Todas as quartas E sábados Por hoje é só Até o próximo vídeo Turma Fiquem bem Fiquem em paz Montem seus kits E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau, tchau